Olá pessoal seja bem vindo ao nosso canal hoje estamos aqui para tirar dúvidas é algumas dúvidas aí no nosso canal como fixar né o travessão da mesa no pé seja ele em x como esse aqui ou o pé fechado vamos colocar uma foto no cantinho de uma mesa com o pé fechado surgiu algumas dúvidas aí do pessoal todo mundo sabe que a gente faz muitas mesas muitas mesas dessas essas rústicas aqui de pranchão interiço com o pé em x com o pé fechado contraversão o pessoal vem acompanhando o canal aí tem alguns vídeos dessas mesas aí a gente dando dicas como fazer o pé em x dando dicas como fixar no tampo da mesa para a mesa não empenar para ficar bonitinho durar muito tempo sem problemas e surgiu algumas dúvidas aí do pessoal como que a gente faz a fixação do travessão aqui no pé da mesa seja ele em x ou o pé fechado né aqui tá um pé em x pronto sem acabamento ainda mas já tá cortado e já feitos em casa tudo certinho então hoje vou dar umas dicas aqui como fixar é extraversão no pé aqui é de três formas três formas que a gente utiliza aqui depende do tamanho da mesa da largura do travessão depende do acabamento que o cliente quer então a gente utiliza aqui de três formas eu esse travessão vai ser fixado com parafusos de cama que eu vou mostrar daqui a pouquinho é de uma maneira intermediária depois eu vou mostrar uma maneira mais simples de acabamento e uma maneira mais sofisticada que a pessoal não vê nada simplesmente ver uma madeira encostada na outra mas tem parafuso lá por dentro é então vou mostrar as três formas por vocês que a gente faz aqui e partir de agora vou mostrar a gente que a gente faz um gabarito tá pessoal um gabaritinho aqui ó bem simplesinho a gente faz com ele para não ter erro dá tudo certinho então vou mostrar aqui como a gente faz a marcação furação essas coisas tá ok pessoal é eu já marquei esse pé travessão já tá marcado vou marcar esse aqui para o pessoal tirar a dúvida como é que é feito e vou mostrar as marcações de intervenção lá também junto com o gabarito para o pessoal como a gente faz muita mesa a gente já tem o gabarito mas é vou tá explicando como que dá para fazer medindo aí também sem sem o gabarito tá ok então vamos embora lá bom pessoal primeiro passo marcação do furo aqui ó no pé tanto pé em x como pé fechado é a marcação é mesmo primeira coisa que você precisa achar centro do negócio centro do pé né nós vamos fazer um risco aqui é centralizando o pé para gente trabalhar com o gabarito certo isso está feito gabarito tem uma setinha indicadora que trabalha sempre na posição tem que ser igual nos dois pés por exemplo eu vou trabalhar com essa posição do gabarito setinha para cima eu já identifiquei aqui no pé também tem uma setinha já marcada a gente identifiquei a posição do pé juntamente com a posição do gabarito certo e essa posição tem que prevalecer nos dois pés nas duas marcações dos pés e na marcação também lá do travessão furo central do gabarito o furo central do pé como eu já mostrei para vocês em um vídeo anterior esse furo central aqui é o que comanda todo o pé e também vai comandar o gabarito e o travessão então a gente vai trazer o gabarito centralizar nesse furo aqui ó e vocês podem ver que o furo está centralizado com o furo do pé certo pessoal aí seguidamente vou fazer as marcações do dos furos dos parafusos tá gente então a gente vai marcar aqui ó que tem um risco centralizando o furo eu vou marcar aqui ó lá no pé estou usando o gabarito só de referência tá pessoal certo então eu já marquei então furações dos parafusos vai ser aí nesse nessa marcação eu venho com o esquadro que vou marcar bem aqui para não ter dúvida na hora de furar então tá marcado então o que acontece eu vou trabalhar como eu expliquei que aqui há algumas formas diferentes eu vou trabalhar nesse nesse pé e nessa versão em específico com esse parafuso aqui é um parafuso de cama né usado para fabricação de camas e eu vou trabalhar quase 100% das mesas que a gente faz trabalha com dois parafusos tá pessoal alguns casos umas mesas muito levinho a gente usa um parafuso mas essas mesas mais pesadinhas a gente trabalha com dois parafusos então para vocês entenderem nossa travessão vai ser fixado com dois parafusos aqui ó um parafuso vai aqui e outro parafuso para isso encaixar 100% no final tem que tá certinho essa furação aqui com essa furação aqui do travessão vocês podem ver que tá até marcado já mas eu vou explicar como que é feita a furação daqui a pouco então para isso tudo dá certinho no final para você não ter problema gabarito a gente tem e a gente faz a marcação bem certinho para não ter problema pessoal então aqui vamos para esse moço aqui que é o travessão podem ver travessão de quase dois metros de comprimento é a largura aqui acho que acho que está com 19 parece aqui já está até marcado né mas eu vou repetir para vocês aqui para vocês entenderem com o gabarito como que é feito e depois vou estar explicando também medindo aqui no método para vocês entender quem não quiser e não tiver o gabarito talvez o pessoal vai fazer uma mesa não não justifica fazer apesar de ser muito simples não justifica o gabarito então vamos lá primeiro passo eu achei o centro da peça que é esse risco aqui ok nosso gabarito também tem um furo central como que a gente vai fazer a gente vai trabalhar com o gabarito centralizado no meio da peça e a gente está trabalhando com essa furação aqui essa furação maior então logicamente a gente vai marcar essa furação aqui já está até marcado certo então a gente marcou a furação como vocês podem ver os furos para o encaixe dos parafusos vão ocorrer aqui tranquilo pessoal é só lembrando setinho do gabarito para cima está marcado de lado aqui lá do outro lado também já está marcado para marcar a posição que o travessão vai ficar na mesa marcado esses furos aqui vou passar por uma etapa bastante importante você vai ter que ter o seu parafuso na mão para você definir a distância do furo onde você vai cravar a porca do parafuso porque senão o travessão não vai parar lá dentro vai parar na mesa pessoal vamos falar então da medida do parafuso que vai definir o tamanho a distância que a gente vai fazer o parafuso o furo para estar colocando a porca embutida na travessão esse é o pé que a gente vai utilizar certo é muito simples isso daqui eu venho com o parafuso no pé coloco aqui ó a cabeça do parafuso encostada na extremidade ok e com metro eu meço o tanto parafuso vai sobrar eu já vi que sobrou sete centímetros ponto dois milímetros sete centímetros dois milímetros na ponta do parafuso ok pessoal é a distância distância que eu vou transferir para o furo do atravessão é a distância que eu vou transferir aqui para justificar essa marcação que eu fiz aqui para vocês certo pessoal como a gente mediu lá o que sobrou do parafuso é esses sete centímetros para vocês entenderem melhor o travessão vai encostado o pé da mesa melhor dizendo vai encostado nessa extremidade da travessão que vai prendê-los um ao outro esse parafuso ok pessoal então terminando a parte de marcações aqui do travessão a gente já sabe que aqui vai o furo onde o parafuso a sobra do parafuso vai entrar certo e essa marcação aqui é onde a gente vai furar para estar encaixando a porca desse parafuso essa travessão os furos os furos vão ser na extremidade de cima e de baixo na lateral da travessão aparente não vai aparecer parafuso as porcas vão ficar escondidas não vai aparecer então essa marcação aqui é a profundidade vocês podem ver aqui que eu fiz uma marcação aqui é a profundidade onde o parafuso vai estar a porca vai descer aqui dentro do furo que a gente vai fazer daqui a pouco a gente vai estar mostrando a peça furada vocês vão entender então a gente vai descer um furo aqui com uma broca de 20 milímetros a gente vai descer um furo daqui para cá com uma broca de 20 milímetros a gente tem que ultrapassar um pouco essa linha de demarcada aqui a gente vai ultrapassar um pouco essa linha para estar instalando a porca lá dentro tá pessoal é um pouquinho complexo essa parte mas fica um trabalho bacana então pessoal a gente vai fazer a furação eu vou fazer a furação de 20 milímetros aqui dá para ser feito na furadeira manual a gente vai fazer aqui na furadeira de bancada eu não vou filmar essa parte porque é uma parte considerada simples está marcado eu vou mostrar depois de pronto e a gente de repente grava a furação no topo pessoal então como vocês podem ver já fizemos as furações aí no travessão para vocês entenderem por que esse furo é necessário porque aqui vai descer a porca que vai prender a travessão no pé ok? então vamos lá vamos fazer as furações aqui daqui a pouco vocês vão começar a entender o sentido de tudo isso daí então vamos fazer a furação aqui no topo né do travessão no topo aqui são quatro furos em travessão a gente vai fazer essa furação para o parafuso atravessar aqui ok? pessoal usem sempre uma broca um pouquinho mais larga do que o parafuso essa broca aqui é um pouquinho mais larga que o parafuso eu não me lembro os milímetros aqui dela mas eu uso sempre ela já fica separado ali para eu fazer as furações furação aqui manual tá pessoal? o pessoal tem que ter a mão boa aí para o furo não sair turco lá às vezes entorca um pouquinho mas madeira boa de trabalhar angelinha em pedra tá pessoal? isso aí que é cavado vamos lá ver se a furação deu certo olha lá o parafuso apareceu lá dentro lá dentro do buraco de 20 milímetros onde a gente vai entrar com essa porca aqui lá dentro e vai travar o travessão certinho pessoal? vou terminar as furações aqui a gente vai mostrar a furação do pé e depois vai montar isso daqui para vocês verem como que o resultado fica bacana ok? pessoal furação do pé então a travessão já está furada daqui a pouco nós vamos mostrar aí vamos fazer essa montagem aqui para vocês verem o resultado então a travessão furada veja furar os pés tá demarcado já o local uma dica pessoal usar sempre a broca com guia bem no centro aqui a própria broca nos ensina a trabalhar com a furadeira no esquadro se você prestar atenção olha só vocês podem ver que ela marcou a madeira por igual se estivesse fora do esquadro ela ia pegada de um lado só e do outro não tá pessoal mas isso aqui dá para fazer na furadeira de bancada também algumas mas aqui a gente já costumou fazer o furo manual mesmo dá certinho tá então vamos lá bom hora da fixação eu acho que é a hora que vocês vão entender tudo esse trabalheiro que a gente teve até agora marca fura tira a peça coloca de novo risca topo risca lateral define profundidade furo com broca normal furo com broca de 20 milímetros forte e tal então vamos lá a gente fez toda essa trabalheira tá na hora do resultado vamos colocar o pé da mesa no lugar o pé vai chegar aí pessoal deixa eu tirar a mão aqui então o pé vai vir aqui vai ficar com aquele acabamento bacana ok pessoal parafuso na minha mão vamos lá foi tudo furado no gabarito não vai dar nada errado acredito eu olha só primeiro parafuso já foi segundo parafuso vou dar uma mexidinha aqui colocado certinho pessoal vamos demonstrar para vocês a colocação da porca de cima aqui é meio chatinho de colocar tá pessoal porquinha tá aí a gente tem que colocá-la nesse buraco e ainda travar ela no parafuso lá dentro ela tem que vai ter que enroscar lá no parafuso lá dentro acho que o parafuso nem vai aparecer na imagem não qual que é a artimanha que a gente usa que se não caso contrário ela faz raiva a artimanha é essa aqui ó chavinha de fenda fina com um imãzinho aqui a gente desce a porca lá dentro nem sempre se dá certo primeiro não tá pessoal mas aqui parece que já foi já é só soltar e apertar pessoal vou demonstrar só esse parafuso de cima aqui para não alongar demais o vídeo não vou apertar o parafuso de baixo porque a gente ainda tem mais duas formas para mostrar para vocês então como vocês podem ver essa é uma das formas não vai aparecer a porca do lado aqui não vai aparecer o furo vai ficar somente um furo no topo da outra versão somente um furo aqui para cima e outro furo para baixo em alguns casos eu chego até cobrir esse furo aqui a gente faz uma espécie de rolha de madeira coloca no furo aqui e dá acabamento em alguns casos mas não é muito de prática fazer isso porque caso precise desmontar a mesa mudar a mesa de vamos dizer assim mudar a mesa de casa mudar a mesa de espaço às vezes o cliente quer levar a mesa para outro lugar às vezes não é legal tampar porque precisa de desmontagem existe o outro formato que eu vou mostrar agora a pouco a seguir o outro formato que é feito com a bucha americana aí o cliente pode montar e desmontar não vai aparecer nada mas esse eu vou mostrar daqui a pouquinho então esse é o formato que eu mais uso aqui na mercenaria é é um formato intermediário não fica aparecendo muito a porca a furação e fica bonito tem o formato mais aprimorado que é com a bucha americana e o formato mais simples que o buraco fica de lado aqui mesmo que eu vou mostrar também daqui a pouquinho certinho pessoal então bora lá para as outras formas de fixação pessoal voltando aqui em seguida então dessa vez nossa travessão diminuiu de tamanho brincadeira eu vou utilizar aqui um pedaço que era daqui na travessão que a gente estava falando agora a pouco mas para a gente vai só simular com ele agora os outros tipos de fixação porque aquela travessão lá já vai ser utilizado e eu não posso mudar nada nele só vou dessegurar a travessão vou perder ele então isso aqui é um pedaço dele mesma medida tanto de espessura quanto de altura certo nosso próximo passo é com essa aqui bucha americana vou explicar para vocês como que é esse outro passo que a gente faz a bucha americana ela enrosca também no parafuso de cama perfeitamente olha só bem como você pode utilizar qualquer outro parafuso que você deseja que se enrosque na bucha aqui bucha americana vou explicar também como que instala ela o procedimento aqui de marcações é o mesmo tá pessoal para todos os tipos então é vou fazer a marcação aqui em off vou estar mostrando para vocês de novo para agilizar o nosso vídeo vou mostrar a furação da outra forma que é o furo lateral vou mostrar a furação lá na furada de bancada mas essa aqui vou demonstrar somente a furação de topo aqui para instalação da bucha para vocês entenderem aí tá ok então pessoal vou mostrar para vocês aqui o passo a passo para a utilização da bucha americana então como eu havia dito a gente acha o centro da peça na espessura e agora vamos achar o centro da peça na sua largura ou altura como vocês preferirem uma peça de 18 centímetros então logicamente o centro da peça aqui do travessão 9 centímetros 9 centímetros 9 centímetros ok com o nosso gabarito como eu tenho a prática de marcar a setinha setinha para cima vamos lá com o nosso gabarito eu vou vir aqui no 9 centímetros vou virar aí que fica mais bonitinho vou vir aqui furo do centro risco do centro centralizado lá com o centro do furo eu vou marcar aqui vou marcar aqui então pessoal já achei onde vai a minha bucha a bucha famosa bucha americana já achei onde vai o furo dela vai uma bucha aqui e outra bucha nesse local marcar aqui com o esquadro para a gente fazer a furação pessoal só a título de informação as buchas tem elas de mais de um de um tamanho de espessura essa que eu vou utilizar aqui ela é de ela está marcando 11 milímetros 10 milímetros certo 10 milímetros na espessura dela tá a broca que eu vou utilizar 10 milímetros isso com a rosca da bucha que vai enroscar na madeira como eu não havia falado da broca estou utilizando aqui uma broca de 7 milímetros 8 milímetros para furação de 8 milímetros então é a mesma broca que eu utilizei para o parafuso eu vou utilizar para a bucha a bucha ela tem que entrar rosqueando então a broca tem que ser menor do que todo mundo sabe também o furo tem que ser menor do que a largura total da bucha para ela rosquear todo mundo sabe que a bucha americana tem que rosquear na madeira literalmente outra dica importante pessoal não basta fazer o furo do tamanho da bucha não não basta que o furo seja do tamanho da bucha essa bucha aqui ela é 10 milímetros de espessura 25 milímetros 25 milímetros de comprimento ou seja 2 centímetros e meio mas eu vou ter um parafuso que vai atravessar aqui quase 7 centímetros para frente aqui da madeira aí você tem duas opções ou um parafuso mais curto no caso se você for utilizar o parafuso de cama vai ter que cortar ou o furo maior eu faço a opção pelo furo maior é pelo fato de você ir apertando e não dar no final da bucha aqui o parafuso tem que ter espaço para ele andar para frente lá certo pessoal na linguagem bem simples aí então o que que acontece eu mantenho o mesmo furo que eu fiz lá no outro travessão deixa o parafuso ficar guardado aqui dentro aqui não tem problema não então vamos lá furação feita agora vamos instalar a bucha e vamos colocar lá no pé da mesa para vocês entenderem pessoal vamos lá então nossa bucha está aqui uma dica que eu sempre sempre uso e eu acho bacana antes de instalar a buchinha bate nela um silicone de spray para ela rosquear ali mais tranquilamente chave allen encaixa aqui na bucha no início no início tem que fazer uma forcinha para ela começar tá pessoal acredito que muita gente já utilizou desse recurso mas vamos sempre estar utilizando ela entra bem apertado tá costuma apertar ela até ela facear com a madeira bem perfeito mais um pouquinho de silicone uma chave allen 8 tá pessoal nessa bucha aqui mas você pode variar de acordo com o tamanho da bucha pessoal então a bucha está instalada certo nosso parafuso vai rosquear para que afora pessoal então vamos simular aqui o nosso travessão buchinha instalada como vocês podem ver resultado também muito bacana não vou apertar os parafusos até o final acho que não tem necessidade para estar demonstrando para vocês esse formato vou até descer o pé aqui um pouquinho esse formato não fica furo vocês podem conferir esse formato não fica furo em nenhuma extremidade do travessão pessoal então vamos seguir com o formato mais simples agora mais fácil de fazer eu saquei as buchas que a gente utilizou aqui para a gente já utilizar as furações e para a gente dar agilidade aqui no nosso vídeo como vocês podem ver já fiz um furo aqui lateral vou explicar como que é feito mais simples menos bonito na minha opinião vou explicar essa marcação aqui aqui vai ser o nosso furo lateral onde a gente introduz a porta aquele 7 centímetros de sempre 7.2 do parafuso e a gente tem que considerar agora a profundidade a gente mediu aqui com o gabarito vocês lembram a gente tem que considerar agora a profundidade profundidade do centro da peça aqui tá pessoal e também profundidade da extremidade de cima aqui também para o furo sair certinho então deu aqui 3 centímetros e meio a gente vai transferir esses 3 centímetros e meio para cá a gente tem que considerar também aqui a profundidade do furo centro do furo aqui 3 centímetros e meio vou marcar aqui os 3 centímetros e meio para a gente fazer o furo onde vai a porta outra coisa que a gente tem que considerar é a profundidade no centro da peça o furo tem que ultrapassar essa profundidade aqui para a porta poder encaixar lá certinho então vamos bora na furadeira de bancada aí quando se faz opção por esse tipo de de fixação é bom fazer esse furo na furadeira de bancada ou ter um limitador na sua broca lá ok vamos lá na furadeira eu vou explicar para vocês lá sobre profundidade pessoal na furadeira eu utilizo muito furar nela como vocês viram já está riscada a peça não é marcada vamos regular aqui a furadeira de bancada já havia regulado ela antes mas ficou um pouquinho além do necessário então a inflação feita a gente vai lá no pé agora encaixar para vocês entenderem bom pessoal então vamos lá para a nossa última maneira de fixação aqui mais simples também como vocês já viram já fizemos as furações a gente instala os parafusos aqui olha só feito como nas camas mesmo a gente pega o porquinho aqui como vocês podem ver o resultado excelente em alguns casos a gente chega a tampar também esse buraco aqui mas como eu disse numa futura mudança mudança de ambiente pode dificultar o desmonte da mesa ainda existe uma outra forma que a gente faz muito pouco vou tentar explicar para vocês que é a furação do pé nas mesas mais rústicas ainda que a gente faz a gente costuma furar o pé literalmente um quadrado e fazer o encaixe e coloca até uma cunha do outro lado mas esse é um assunto que vai ficar mais para frente se houver interesse de alguém em saber como se faz a gente vai estar fazendo desse formato como a gente fez nesse vídeo explicando direitinho ok pessoal eu peço a todos que se gostou do vídeo deixe o like para a gente se pudesse se inscrever no canal deixar sua dúvida no comentário sugestão a gente está aí para responder os comentários atender no formato que a gente conseguir e o apoio de vocês é importante para o crescimento do canal ok pessoal daqui a pouquinho vamos colocar o resultado da mesa montada com os pés aqui no lugar pronto para colocar no chão certo daqui a pouco a gente encerra mostrando a mesa pronta ok aqui